Um terreno de quase 12 mil metros quadrados, com mata nativa e na beira do Lago Corumbá, município de Caldas Novas. Essa é a área alvo da disputa judicial. Segundo o Ministério Público, se trata de um terreno que pertence ao município, mas que está sendo vendido por uma empresa privada, com autorização do prefeito Evandro Magal. É um patrimônio e um patrimônio valioso, patrimônio de todos os caldas novenses. A gente tem que ter o sentimento de que a terra que está sendo negociada aqui é nossa e está sendo motivo de enriquecimento ilícito para quem não merece. Para entender a história, é preciso voltar no tempo. Em 2005, a então prefeita de Caldas Novas, Magda Mofato, autorizou um loteamento nessa península à beira do Lago Corumbá. A planta mostra os lotes do condomínio Mansões Ilha Bela e identifica o lote 14, o maior de todos, como sendo o Espaço Livre Polivalente, Otacílio de Araújo Lima. Esse terreno seria destinado ao município de Caldas Novas como contrapartida para a autorização do empreendimento. Vamos explicar. Na época, em Caldas Novas, valia a lei que determinava que 40% de loteamentos e condomínios deveriam ser doados para o município, para benfeitorias públicas. Ou seja, por exemplo, de um terreno de 100 mil metros quadrados, 40 mil passariam para a prefeitura. Falando especificamente de loteamentos, para se aprovar um loteamento, você tem que destinar várias áreas ali para o poder público. Por exemplo, as ruas, as praças, outros equipamentos urbanos eventuais, como creches, escolas e outros. A lei municipal é que regula os equipamentos necessários. A lei nacional, ela dá a diretriz de que eles são obrigatórios, mas a municipal é que pontualmente regula os equipamentos públicos. O espaço livre e polivalente que aparece no mapa seria, portanto, público. Mas na prática, o que se vê é outra coisa. Nós estamos exatamente no meio da área que pertence ao município de Caldas Novas. Futuramente, a prefeitura pode usar esse espaço para fazer escola, creche, hospital, até mesmo um parque, já que o terreno é grande o suficiente para isso. Agora acontece que, mesmo sendo pública, a área está sendo loteada. Essa rua foi feita há poucas semanas. Mais um indício de que esse terreno está sendo negociado. O caso já está na Justiça. O Ministério Público Estadual entrou com uma ação civil pública para impedir a venda da área. Repare que a matrícula do terreno está registrada em cartório em nome da empresa HM Hotéis e Parques Limitada, que pertence ao vereador de Caldas Novas, Hudson Godoy, neto de José de Araújo Lima, ex-prefeito da cidade e primeiro dono da península, que foi loteada e onde hoje está o condomínio. Em dezembro de 2017, o atual prefeito, Evandro Magal, assinou um decreto autorizando o desmembramento da área 14, onde hoje está o espaço livre polivalente, para que ela fosse dividida em 23 lotes menores, de cerca de 500 metros quadrados cada. Ou seja, a área que deveria estar em nome da prefeitura já está sendo negociada no mercado imobiliário. Muita gente vive nessa região. São pessoas que compraram os lotes ainda na época quando o condomínio foi lançado, em 2005. E olha só, os moradores estão revoltados com a notícia de que a área pública está sendo negociada. O morador, inclusive, colocou uma faixa. Cuidado, não seja enganado. Não compre lotes da série 14A. A área pública é estelionato. Um aviso de que quem possivelmente comprar um terreno nesse espaço que é público, pode perder dinheiro no futuro. Quem mandou fazer a faixa foi o seu Gilson, juiz federal aposentado, que foi quem fez a denúncia para o Ministério Público. De acordo com a lei do parcelamento do solo, tinha que reservar uma área institucional. E essa área foi reservada. E agora nós descobrimos que essa área, que é pública, ela está sendo desmembrada com aprovação pelo prefeito Caldas, o Evandro Magal. Uma aprovação ilegal. Ele vem repetindo a cada seis meses os decretos de autorização de desmembramento dessa área. De modo que eles estão vendendo uma coisa pública, cometendo crime de estelionato e de improbidade administrativa. Na ação, a promotoria pede que o decreto do prefeito Evandro Magal seja suspenso e que a matrícula do terreno seja corrigida e colocada em nome do município de Caldas Novas. O atual prefeito é citado na ação por estar à frente da prefeitura. Desde que ele assumiu o quarto mandato no município, Magal já foi afastado da prefeitura em três ocasiões. Chegou a ficar preso cinco dias por determinação da justiça. A gente espera que a justiça não só suspenda esse decreto absurdo que loteia uma área pública, um espaço de todos nós, mas também condene o prefeito por ato de improbidade. Está muito claro que o prefeito agiu com improbidade, agiu em benefício de um vereador, agiu em benefício de empresário.